Bora, pessoal! Um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada! Tem atualização sobre a negociação envolvendo bustos lateral direito, um dos melhores da América. O Inter sem grana, com criatividade, vai lá e traz um dos melhores laterais direitos da América. Que criatividade da direção do Inter que merece, sim, aplausos! Como vai ficar o time? E o que está faltando? Algumas atualizações importantes sobre o Internacional a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! E vem com o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você sabia que nesse aplicativo que é simples, é rápido, é fácil de instalar e é leve, não vai pesar no teu celular? Aqui embaixo está aqui, está aqui o link para você baixar aí de graça na tela do teu celular. Tem uma aba ali nesse aplicativo, que é a aba das transferências. Cara, o mercado europeu está movimentado, o mercado nacional extremamente movimentado e eles estão em cima. A atualização até para você acompanhar aí se tem algum jogador que estava no radar do Internacional, como o Barco, que fechou com o River Plate. Boa sorte ao Barco! A notícia é em cima do lance. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, dados, estatísticas e, claro, jogos de graça. Bundesliga, de graça, na tela do teu celular. Baixa aqui, dá uma moral para o Vaga, baixa aqui. OneFootball, na tela do teu celular. Fabrício Bustos vem aí! E o Inter conseguiu antecipar a vinda dele agora. Ele já chega, agora vai realizar exames médicos na próxima semana para defender as cores do Internacional. Ao menos, esta é a informação que vem da Argentina. E tem uma diferença aí na informação que eu publiquei na manhã de hoje em relação a valores, tá? O que os repórteres que cobrem o Independiente da Argentina estão dizendo neste momento é que o Inter está quitando a dívida do Vitor Cuesta e que está deixando um percentual de 15% a 20% em futura venda do Fabrício Bustos para o Independiente, para ter um jogador agora, sem mais dinheiro, sem grana, tá? Inicialmente estava sendo divulgado o seguinte, ó, 900 mil da dívida, esquece os 900 mil, 600 mil dólares, mais um percentual, que não sabia qual o percentual, certo? Agora, não tem essa informação sobre o valor que o Inter está pagando para antecipar a contratação, mas o Independiente está aí ficando com um percentual de 15% a 20%. Essa é a informação que vem da Argentina, por aqui os dirigentes do Internacional adotam a postura de não falar. Não falam enquanto o jogador não assinou o seu contrato. Mas ele está vindo e o Inter está contratando um dos melhores laterais direitos da América do Sul, Fabrício Bustos. Joga muito esse rapaz, muita bola, é muito bom o lateral direito. Vai dar certo? Bom, não sei, mas a margem de erro é desse tamanho quando tu contrata um jogador deste quilate. Fabrício Bustos vem aí e a coisa está ficando bonita. Daniel Recuperado, já provou, está voando, pegou muito contra o Juventude. Fabrício Bustos, Bruno Mendes e Vitor Cuesta, dupla de zaga que deu certo. Moisés, na lateral esquerda. Moisés começou o ano muito bem, começou jogando muito bem com o Medina e o Moisés. Aí tu tem Dourado e Edenilson. É uma dupla ruim de volantes? O Dourado é mau jogador? Não, não é. Edenilson é jogador de nível de seleção brasileira. Vai renovar, vai assinar. Está tudo acertado para ele assinar a renovação de contrato. É ou não é uma grande contratação? Bom, lado esquerdo, tu tem o David, tu tem o Tyson centralizado e tu tem agora Wesley Moraes e Yuri Alberto até a metade do ano. Está faltando só essa peça aqui, que é o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues, que é o jogador pelo lado direito. O Inter estabeleceu um ultimato. Agora os caras vão dizer, não, mas todo dia tem um ultimato? Todo dia tem um deadline para a contratação desse jogador? Sim, parece que agora é o final de semana e o Inter encerra as negociações se ele não conseguir a liberação do Los Angeles FC. Se não conseguir a liberação, aí o Inter vai ter que partir para outra. Mandei mensagem para o empresário dele na manhã de hoje. Mandei ontem, mandei hoje. Não teve resposta. É silêncio de alguém que está trabalhando ou é silêncio porque não aguenta mais e está desesperado para tentar trazer o jogador e não consegue, tá bom? Mas ficou bonito o time titular do Inter, faltando uma peça só. Ficou bonito. E daqui a pouco vai ficar na boca do povo. Daniel, Bustos, Mendes, Cuesta e Moisés. Dourado e Edenilson. Brian, Tyson e David com Wesley Moraes no ataque ou Yuri Alberto. Gente, a direção do Inter demorou. Mas me parece que fez decisões extremas. Me parece? Não, eu tenho a convicção de que fez decisões acertadas. E conseguiu, com muita criatividade, trazer um centroavante de seleção brasileira. Um atacante que é muito bom, que é o David. Está tentando o Brian, que é jogador de seleção uruguaia. Renovou com o Edenilson. Trouxe o Bustos. A direção do Inter, que demorou, tomou decisões certas e merece os aplausos no meu entendimento. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.